Ei, pode entrar! Se tiver vontade de ir ao banheiro Sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada xixi 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 Tchau privada, até o próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada E lava as mãos Ufa! Ei, pode entrar! Se tiver vontade de ir ao banheiro Sente na privada e faça cacô O cocô vai pela privada cacô, 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 cacô Tchau privada, até o próximo cocô Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada, sempre que vou na privada Eu lavo as mãos Eba! Já sou bem grande! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!